Vejo ruas e vielas A rir, no seu ar tão inocente Com esperança no porvir Oh Porto, cidade Sempre vi que tem tão liado Tens Gaia por namorada Deste nome a Portugal Minha pátria tão amada O teu casarim Posto a um jeito de cascata Subindo da beira-ri Vai lançar um desafio Parece um altar de prata Vejo a sede e a ribeira Todo o trabalho intenso Da sua gente tripeira Vejo os teus monumentos Meu porto pra ti converja Todos os meus pensamentos Oh Porto, cidade Sempre vi que tem tão liado Parece um altar de prata O teu casarim O teu casarim Posto a um jeito de cascata Subindo da beira-ri Subindo da beira-ri Vai lançar um desafio Parece um altar de prata I yard pencil e que o aman «Como mantinha» O teu casarim É umằm no garante O meu casarim O teu casarim Asking diz a É um vemos Obrigado.